Hoje eu trago para vocês um vídeo especial dedicado a explorar os detalhes da geladeira Midea 347 litros. Será que esse eletrodoméstico realmente vale a pena o investimento? Vem comigo nesse vídeo! Olá pessoal! Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou apresentar para você a geladeira Midea modelo RT46. Eu vou apresentar aqui a versão branca, tá? Lembrando que é importante você ficar comigo aqui até o final do vídeo, porque nós vamos verificar a avaliação dessa geladeira. Nós vamos pegar o relato de outras pessoas que já compraram e deram a opinião sobre ela. Nós vamos conferir também o preço, a média de preço do mercado. Nós vamos ver também como que está a marca, a avaliação da marca no reclame aqui e muito mais. Mas será que essa marca é boa mesmo? É importante também você conhecer essa marca. Por quê? Ela foi fundada em 1968. Para você ter ideia, a Midea é o maior fabricante de eletrodomésticos do mundo e considerada a sexta marca mais valiosa da China. É uma das maiores produtoras de split e micro-ondas do mundo. Para você ter ideia, a Midea é o maior fabricante mundial de eletrodomésticos. Hoje ela está muito forte, por quê? Hoje nós temos a Midea Carrier, que é fruto da união dessas duas gigantes do mercado. A Midea, que é líder em produção de eletrodomésticos. E a Carrier, que é líder em climatização e fundada pelo inventor do ar-condicionado, Williams Carrier. No Brasil, o grupo é detentor das marcas Carrier, Midea, Springer e Toshiba. Agora, começando aqui, então, pela porta, nós vamos dar uma verificada aqui no selo do Inmetro dela. Esse aqui é o selo do Inmetro, é o novo selo já do Inmetro. Você repara ali que ela é fornecida justamente pela Springer Carrier, esse grupo que é muito forte aí no mundo. Aqui você já tem a nova classificação de energia, a classificação A++. Ela é bem econômica mesmo, ela gasta somente 41 kWh a mês, para você ter ideia. Aqui você tem 261 litros embaixo, na parte do congelador você tem 86 litros e ela tem um total aí de 347 litros, tá? Agora, o grande destaque também dessa geladeira Midea, dos refrigeradores Midea, são os 10 anos de garantia no compressor. Você sabe que o compressor aí, ele é o coração da geladeira, né? E aí você vai ter 10 anos de garantia, tá? Então aqui, partindo já para a porta aqui do congelador, você percebe que ela tem aqui um painel touch, né? Esse painel aqui, ele é responsável para você controlar a temperatura da sua geladeira. Você pode clicar nos botões e aí você vai marcando aí da melhor forma possível, né? O que mais se adequa aí a você, ao ambiente, à temperatura. Agora, vamos abrir a porta aqui, a porta do congelador. Esse congelador aqui tem uma capacidade de 86 litros, tá? Aqui você percebe também que ele tem vidro temperado, ó. Esse vidro temperado aqui, ele é bem resistente mesmo. E esse refrigerador, ele é frost free, tá, gente? Ele não cria aquelas crossas de gelo na lateral, nada disso, né? Não precisa você ficar desligando a geladeira para fazer descongelamento, nada do tipo, tá? É frost free, então tem um descongelamento aí automático, né? É muito bacana isso. Aqui você tem as prateleirazinhas na porta aqui do freezer, né? Confere aí também. Então, repetindo, tem uma capacidade aqui, esse freezer, de 86 litros, tá? Agora, vamos dar uma conferida aqui, ó, na parte de baixo, né? Da geladeira, que tem aqui 261 litros, essa parte de baixo, tá? Aqui você tem o compartimento, ó, Cooling Zone, conhecido também como Shiller Box, né? É o compartimento aí extra frio. Compartimento é ideal, né? Para frios e bebidas mais geladas. Ali você percebe que tem um duto de ar gelado ali, ó, que sai dali. E aí deixa aí alimentos aí frios por muito mais tempo. Então, esse compartimento, ele é bem importante, viu? Aqui você vai contar aí com duas prateleiras, tá? Em vidro temperado, nessa parte aqui do refrigerador. E aqui no fundo, você vai perceber que tem aqui o desodorizador, conhecido aí como Active Fresh, dá uma ideia, né? Ele tem camadas de carbono que deixam os alimentos frescos por mais tempo. Então, ele preserva aí os alimentos também por mais tempo. É importante o refrigerador ter um desodorizador como esse, né? E aqui mais abaixo, você vai contar aí com um gavetão de frutas, né? Frutas e vegetais também. Esse gavetão aí, ele conta aí com controle de umidade, tá? É um controle de umidade independente que permite aí a melhor organização, né? E a preservação de frutas e também verduras. Lembrando que acompanha aqui também com o refrigerador duas bandejas como essa que você está vendo de ovos, né? E também tem aqui, ó, esse kit, ó, o kit bandeja de gelo. Que vem acompanhado aí, né? O mapa para retirada do gelo, né? E aí você tem essa bandeja aqui, ó, bacana que ela é fechada, né? E aí quando você for colocar aí água e encher os compartimentos, você vai fechar e aí vai fabricar gelo muito mais rápido, né? Gostei dessa bandeja aqui da Midé, achei bem bacana. O que você achou? Comenta aqui embaixo. Deixe o seu comentário aí, viu? Agora vamos dar uma conferida aqui, ó, nas laterais. Porque aqui você vai contar também com as prateleiras na porta, né? Tem essa prateleira maior aí embaixo. E aqui, compartimento para você colocar, tipo, os temperos, né? E aí você pode adequar aí a melhor forma. Você pode subir, você pode adaptar aí da melhor forma aí com o seu refrigerador. E aqui eu queria te mostrar também, ó, especificações técnicas aqui também nesse selo que fica dentro da geladeira, né? Você tem aí o fluido do refrigerador, que é o gás R600A, né? Acho que é o mais utilizado aí também. Você pode dar uma pausa aí conferindo um por um aí, tá bom? Agora o que nós vamos fazer? Vamos dar uma conferida aqui, ó, de forma panorâmica na geladeira, ó. Ela toda aberta para você. Eu fui te amostrando aí num passo a passo, né? Confere comigo, ó. Olha aí que legal. Os compartimentos, as prateleiras também, na porta, tudo que a gente foi vendo aqui durante o vídeo agora. Você tem uma visão completa aí também e panorâmica. Agora vamos dar uma olhadinha aqui na parte de trás da geladeira, né? Muita gente pede, filma aí a parte de trás. Eu quero ver como é que é, né? Porque tem algumas geladeiras que são em grade, né? A parte de trás dela. No caso dessa geladeira aqui, não. É toda forrada aqui, ó. Deste atenção aí. Muito bacana. Toda vedada, bem legal. Embaixo ali você tem o compressor. Esse mesmo aí que te dá 10 anos de garantia, tá? A minha ideia é te dar 10 anos de garantia no compressor. Um ano de garantia na geladeira total e 10 anos de garantia no compressor. Um detalhe que aqui do lado, ó, não é pintura, tá? Isso aqui é um forro. A parte lateral da geladeira, uma ideia, é forrada, tá? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos, né, ver como que está a avaliação dessa geladeira, né? Nós vamos dar um pulo aqui no site da Casas Bahia e vamos verificar como que está a avaliação dessa geladeira. Nós vamos pegar o relato de outras pessoas que já compraram e deram a opinião sobre ela. Como também nós vamos conferir aí a média de preço e também a avaliação do fabricante no reclame aqui. Então vem comigo. Opa! Então é isso aí. Já estou aqui no site da Casas Bahia pra gente conferir aqui, ó. Começando aqui pelo preço, ó. A média de preço aí da geladeira, minha ideia, 347 litros, né? Está batendo aí R$ 2,899. Aqui está fazendo em 10 vezes sem juros. E no cartão Casas Bahia específico está fazendo aí em 12 vezes sem juros, tá? Aqui a gente já consegue perceber que essa geladeira tem 56 avaliações, né? Aqui a gente consegue ver que já tem 56 avaliações. E nós vamos verificar o que as pessoas acharam aí dessa geladeira, né? Vamos conferir aqui também as dimensões, ó. Isso é importante, tá? Confere aí. Já pega aí pra medir no seu espaço. Essa geladeira, ela tem 1,72m de altura, tá? Ela é bem alta, 1,72m, né? Ela vai contar aí com 59,50m de largura. Ela é bem estreitinha, tá? Ela é bem estreitinha. E geralmente a parede dela nas laterais é fina. É mais fina do que os outros modelos de geladeira. Por isso que ela tem essa largura aí, né? De 59,50. E aí você tem uma profundidade de 69,50. E ela pesa então aí 57,50 de quilos aí, né? Vamos rolando aqui pra baixo e vamos aqui pra avaliação. Bom, aqui você tem uma boa avaliação pra essa geladeira, tá? Tem uma boa avaliação. Tudo bem que ela tem 56 avaliações, mas já começou aqui com o pé direito. Por quê? Ela tem aí a maioria esmagadora dos clientes que compraram essa geladeira. Eles deram 5 estrelas pra ela, tá vendo? Aqui você tem 91% dos clientes, né? Desses 56 que avaliaram, 91% aí deram 5 estrelas e apenas 9% aí deu 4 estrelas. Então ela tá bem avaliada, tá? Eu já apresentei outros produtos aqui no canal e nem sempre a nota é 5, não. Já teve produtos que eu apresentei aqui, né? Geladeira também que a nota foi 3, 3,5. Muita reclamação, né? Mas essa geladeira Midéia, ela tá se destacando aí com uma nota muito boa mesmo, tá? Se você já tem a geladeira Midéia, comenta aqui embaixo também como que tem sido a sua experiência com essa geladeira. É importante que vai ajudar mais pessoas aí também a tomar decisão. Lembrando que eu vou deixar o link aí pra você dar uma conferida na descrição também, tá? Da geladeira. Clica no link abaixo aí pra você. Você vai parar direto nessa tela aqui da geladeira, né? Que é bom, você não precisa nem ficar pesquisando. Já vai cair direto nos melhores sites aí de compra, né? Principalmente aí em Casas Bahia, Ponto Frio e Extra também. Aqui, ó, tem a Priscila que diz assim, ó. Geladeira maravilhosa. Do jeito que precisava. É... Aparência de pequena e bem espaçosa por dentro. Foi o que eu te falei, lembra? As paredes laterais da geladeira Midéia são finas. Então elas são espaçosas por dentro, né? Ela é estreitinha, mas é espaçosa por dentro mesmo. É... A Maria diz o seguinte. É... Geladeira é linda, design inovador, silenciosa e economia de energia perfeita. Bem equipada, divisões perfeitas. Eu adorei. A Maria diz assim. E a Ana diz o seguinte. Eu amei a geladeira, muito linda. Até agora ela é silenciosa. Atende as minhas necessidades, né? Amei o compartimento para gelo, né? Que vem até uma pazinha pra retirar, né? Eu comentei aqui também, antes dessa parte aqui dos comentários, eu te falei que eu achei legal também aí o compartimento de gelo. Achei muito legal. O congelador é espaçoso, tem um controle de frutas e vegetais. Achei incrível, né, a Ana? Uma coisa é certa, pessoal. Vê se tem razão que eu vou te falar aqui. Quando um produto é ruim, uma pessoa, ela conta pra 10 que o produto é ruim, né? Ela não gostou, ela vai contar pro máximo de pessoas possível aí. Um cliente satisfeito conta pra 10. Enquanto que o cliente satisfeito, ele conta pra 3. Então a pessoa parar, tirar um tempinho dela até pra tirar foto e mandar aqui na avaliação, é porque realmente ela gostou. O Pedro diz assim, ó, super satisfeito com o produto. Geladeira grande, moderna e atende as minhas necessidades. Possui um painel touch, funções de controle de umidade, gaveta para alimentos frescos. Tudo isso você conferiu aqui comigo no vídeo, né? A Stephanie diz assim, o design da geladeira é lindo, acabamento bem feito e com uma ótima distribuição interna. Mais uma vez o elogio aí, a distribuição, distribuição interna da geladeira, né? Congelador muito espaçoso, mais uma vez elogio ao congelador. A geladeira quase não faz barulho, né? Mais um ponto positivo aí também, silenciosa. Já é o terceiro comentário que eu pego aqui, o pessoal falando que é silenciosa. E até o momento, atendeu todas as expectativas e ficou linda na minha cozinha. Então aqui a gente também tem mais um ponto positivo em relação também à estética da geladeira. Muita gente tem receio aí, poxa, geladeira Mideia. É, geladeira Mideia aí. Já tá aí um bom tempo aí no mercado brasileiro, essa marca Mideia, né? E agora nós vamos ver como que está a avaliação do fabricante no reclame aqui. Vem comigo. Bem, minha gente, já estou aqui no reclame aqui, tá? Já peguei aqui a empresa, ó. Mideia do Brasil, tá? Aqui você já percebe que tem aqui a carinha. Carinha de ótimo. Ela tem uma boa avaliação aí no reclame aqui, tá? Nos últimos seis meses, ela tem uma nota de oito. Vamos ver aqui durante doze meses como que está a nota dela. A nota dela, no geral, ela tem oito ponto dois, né? Durante o ano, ela tem uma nota melhor ainda. E no geral, ela tem uma nota de sete ponto nove. Então, percebe-se aqui, então, ó, que a geladeira, a Mideia, ela foi aí evoluindo, evoluindo. Deu uma quedinha aqui de leve no reclame aqui em dois mil e vinte e dois. Mas agora, ela ouviu aí a reclamação dos clientes, atendeu o pessoal e agora melhorou mais ainda aí, partindo para uma nota aí geral de oito ponto dois nos últimos doze meses, né? Então, é uma marca que tem uma boa reputação no site de reclamação. Eu, quando vou comprar um produto, eu não gosto só de olhar o produto, eu gosto de olhar também a marca, né? Se eu tiver um problema, como é que esse fabricante vai me tratar? Será que ele tem um pós-venda? Então, nesse sentido, a Mideia também, ela tem um ponto positivo. Por quê? Ela tem uma boa avaliação aí no reclame aqui, né? A Mideia do Brasil é que o pessoal comenta mesmo, o pessoal bota para quebrar aqui no reclame aqui e ela está bem avaliada aí, tá bom? Então, é isso aí. Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que você tenha gostado. Tome aí a sua melhor decisão, tá bom? Deus abençoe. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.